Pessoal, acabei de trazer esse corolão aqui para Minas Gerais, avaliei esse carro em São Paulo, aprovei o carro, agora trouxe aqui para a cidade de Pouso Alegre em Minas Gerais, esse é o novo serviço do Portuga, se você mora no interior de São Paulo, está no sul de Minas, Paraná, Rio de Janeiro, quer que eu avalie um carro para você em São Paulo, o maior mercado de carros no Brasil, uma grande variedade de modelos, acesse meu site www.carrosdoportuga.com, consulte meus planos de consultoria, eu vou lá, avalio o carro para você e se for preciso, levo o carro até você, é o que eu fiz aqui com esse corolão aqui, 200 km de viagem com esse belo carro. Se você ainda não é meu seguidor, convido a se inscrever no meu canal e curtir minha página no Facebook, visite meu site e conheça meus planos de consultoria automotiva, até a próxima!